Olá, pessoal, tudo bem? André Bono, educador financeiro, em mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual, compartilhando ideias e insights preciosos que eu tenho certeza que vão te auxiliar na formação, na sua formação como investidor, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de alguns aprendizados que eu tive a partir da leitura do material do Morgan Housel. Eu vou falar já já do livro que mais me chamou a atenção e que eu vou recomendar a você no final do vídeo. Então, continua acompanhando. E antes de tudo, já clique aí, se inscreva no canal, ative as notificações e já deixa o seu like pra gente aí, beleza? Bom, uma coisa muito interessante que o Morgan Housel traz pra gente é uma situação que ele faz uma diferenciação entre uma pessoa ficar rica e a pessoa continuar rica. Essa observação é muito interessante porque existem vários casos de pessoas que desejam ficar ricas, né? sonham em ficar ricas, fazem todo um trabalho com mérito, com muita dedicação e conseguem efetivamente ficar ricas. Só que chega um outro momento em que grande parte dessas pessoas simplesmente perde a riqueza que conquistou ao longo do tempo. Então ele cria essa diferenciação porque muitas vezes a gente fica focado e assim, ah, eu vou me desenvolver financeiramente, eu vou ter liberdade, eu vou acumular um sei quanto de dinheiro, vai ser maravilhoso. Só que eu tenho que me preparar também, inclusive em termos de bagagem intelectual, mas também de comportamento, para que depois que eu alcançar isso, eu seja capaz de continuar rico. E muitas das coisas que acontecem nesse processo de perder a riqueza que foi conquistada, muitas vezes acontecem por algum motivo que a gente não consegue nem explicar. Então existem casos de pessoas que conseguiram alcançar grande fortuna, grande sucesso, serem extremamente respeitados no seu segmento de atuação e que depois botaram tudo a perder, aumentando mais ainda o risco das suas decisões. Ou seja, tomando decisões cada vez mais arriscadas, o que não faz sentido para quem já conquistou grandes feitos na vida. Então isso é uma reflexão importante porque o fato que a gente pensa aqui no nosso processo, ah, eu vou conseguir conquistar minha liberdade, vou ficar rico, vou ter uma grana, vou ficar independente, maravilha. Beleza, mas olha só, não acaba aí o desafio. O desafio de continuar depois, principalmente não cedendo ao ego, a necessidade de se mostrar e nada disso, vai ser fundamental para que você conserve, para que você preserve aquela conquista que você certamente vai ter se você continuar seguindo na sua jornada de educação financeira. Um outro ponto muito interessante que ele traz é a ideia de que a fortuna é aquilo que você não vê. olha que interessante, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte, que fortuna é aquilo que eu não gasto dinheiro. Então, por exemplo, uma pessoa que gasta dinheiro e mostra um carro novo, um carro luxuoso, um apartamento luxuoso e tal, o que ela está fazendo é, na verdade, não ter fortuna, porque a fortuna é justamente quando você não gasta, quando você poupa parte do seu recurso. Então, em tese, quando você vê duas pessoas e quer fazer algum julgamento nesse sentido, comparando o que você vê delas, na verdade, isso não é um comparativo de fortuna, pode ser um comparativo de dívida, por exemplo. Uma pessoa pode ter um carro bacana, uma casa bacana, e está muito endividado, muito complicado. E a outra não tem um carro bacana, não tem uma casa bacana, mas tem investimentos. Então, tem uma condição de liberdade financeira maior. Então, repara que fortuna é aquilo que você não vê, ou seja, é um não gasto, é aquilo justamente que não foi gasto que se constitui na fortuna. Então, essa é uma ideia interessante também. Uma outra coisa que ele fala, que ele chama a atenção, que me faz lembrar, no momento em que eu acabei de falar da fortuna, é o que ele chama do paradoxo do dono do carro. O que é isso? Muitas pessoas motivadas pelo ego, pela vontade de aparecer e tal, falam, eu quero um carro bacana, porque quando eu tiver um carro bacana, todo mundo vai ver que eu tenho um carro bacana, então eu sou um cara legal e tal, eu sou um cara bem sucedido e tal. Só que, na verdade, mostra pra gente que toda vez que você vê um carro bacana na rua, você raramente olha pra saber quem é que tá dirigindo o carro. Você admira o carro, porque o carro é bonito, né? Então, isso demonstra que a pessoa imagina que comprando um carro bonito, dependendo, um carro caríssimo, bonito, luxuoso, vai fazer com que ela seja vista. E, no outro lado da moeda, quando a gente vê um carro muito bonito, a gente não olha pra quem tá dentro do carro. Então, a gente não sabe. Então, esse efeito que a pessoa imagina que vai ter não existe. Então, esse é o paradoxo do dono do carro, né? O carro bonito chama a atenção por si próprio. E o dono do carro, na verdade, fica em segundo plano, ninguém presta atenção nisso aí. Outro ponto interessante é quando ele fala de liberdade. Muitas vezes a gente fala de liberdade, liberdade financeira, né? Independência financeira, que eu posso fazer o que eu quiser, tomar decisões que eu quiser, se eu quero um trabalho, se eu não quero um trabalho, eu não faço esse trabalho, faço outro, escolho aquilo que eu quero, ter poder de escolha. Mas ele traz a ideia da liberdade como a ideia do tempo livre. E isso é fundamental, porque muitas vezes a gente vê pessoas que vão constituindo patrimônio financeiro, mas não conseguem exercer uma liberdade do ponto de vista de ter tempo livre. Isso acontece. Então, é lógico que a gente também não vai fazer nenhum tipo de julgamento, nem deve, se isso é certo ou se é errado. Mas é uma reflexão interessante pra gente refletir o que a gente quer, o que a gente valoriza. Algumas pessoas vão olhar a liberdade no sentido das escolhas, de continuar progredindo, de fazer um trabalho, de servir mais pessoas cada vez mais, por meio das empresas, das coisas que elas constroem, mas outras vão querer, sim, privilegiar o tempo livre. Então, na visão dele, a questão da liberdade como tempo é subestimada na hora que as pessoas imaginam essa liberdade. Então, liberdade de tempo é o fim. É o que ele coloca. Essa é a finalidade do processo. Então, muitas vezes, eu consigo ter a liberdade de tempo sem ter a liberdade total financeira, ou mais, às vezes, eu consigo a liberdade total financeira, mas não tenho a liberdade de tempo. Então, tem que trabalhar as duas coisas. Um outro ensinamento que ele traz, muito, muito, muito legal, é o de que nada é o suficiente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, muitas vezes, até aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, de ficar rico, continuar rico, é que, muitas vezes, a gente quer as coisas, mas parece que nunca está suficiente. Então, quando isso acontece, a gente não se conhece, a gente não sabe, não se entende bem, a gente não sabe quem a gente é, e a gente sempre quer novos limites, novos degraus, novos níveis de riqueza, e nunca é suficiente. O problema disso é que a gente pode cair naquele problema de destruir, simplesmente, a nossa riqueza ao longo do tempo, que nunca é suficiente, de maneira que eu começo a fazer bobagem e não me contentar com aquilo. E se nada é o suficiente para mim, não adianta. Eu não vou conseguir achar que é suficiente na medida que eu dê outros passos e chegue em outros níveis, porque vai continuar não sendo o suficiente. Então, exercitar essa reflexão é muito importante. E, por fim, ele fala muito da ideia da gente manter tudo simples, tudo que eu puder fazer em termos de investimento, de finanças, de condutas no dia a dia, que simplificarem a minha vida, são importantes, porque me liberam tempo, que, para ele, é o principal indicador da liberdade. Então, manter tudo simples é importante. Eu gosto muito dessa ideia, manter as coisas simples é uma coisa, realmente, que traz liberdade para a gente, ganho de tempo e tudo. e eu acho que essas ideias principais aí do Morgan Housel são as que mais me chamaram a atenção. Inclusive, o livro dele recomendado se chama A Psicologia Financeira e eu recomendo fortemente que você leia, beleza? Então, é isso que eu queria falar para você hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.